Quem gostou? Quem vai comprar um? Quem pensa? A Bíblia diz assim, Eu te louvarei Senhor, de todo o meu coração, na presença dos deuses, a ti cantarei louvores. Salmo de número 138. Sendo assim, a Tia Lu está declarando ao Senhor que ela cantará louvores. Quem vai orar agora, abençoando a Tia Lu, diga bem. Todas as crianças, toda a igreja em pé, para nós estarmos consagrando o CD da Tia Lu. Senhor meu Deus e meu Pai, diante do Senhor estamos agora, Senhor. Está aqui a Tua filhinha, Pai, que o Senhor salvaste e compraste com o Teu sangue, ensinaste a ela, o caminho da Tua glória, do Teu poder, Senhor. Nas telas de Teus caminhos. E ela gravou esse CD, Senhor, para adorar ao Senhor. Ela já tem as Tuas confirmações. E nesse momento, a igreja de Cristo está consagrando, através dessa oração, abençoando o Senhor esse trabalho. que seja para a honra, glória, louvor do Teu nome, e que sirva, meu Deus, para modificar vidas, para restaurar vidas, para abençoar crianças. Em nome de Jesus, eu também abenço a Tua filha, Armando o Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós oramos e Te pedimos. A igreja pode dizer amém? Amém! Fica assim, dia Lua! Dia Lua! Receba a bênção! Receba a bênção! Em nome do Senhor Jesus! Em nome do Senhor Jesus! Em nome do Senhor Jesus! Parabéns! Comprimento a igreja e a paz do Senhor! A paz do Senhor!